Gabriel Rota, extrativistas da Reserva Chico Mendes foram presos e também tiveram a madeira da sua casa apreendida pelo ICN Bill, aqui no município de Brasileia. Eles procuraram nossa equipe de reportagem para fazer esta denúncia e nesta segunda-feira eles foram ter a Associação Amopreb, que é a Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes, para fazer a denúncia. Nossa equipe de reportagem conversou com eles, que dá detalhes como tudo aconteceu lá dentro da reserva. Comigo aconteceu um problema que eu estava lá construindo a minha casa e aí o ICN Bill chegou junto com a Federal e abordaram lá, e no caso prenderam a madeira, a minha madeira, e empataram para eu fazer a minha casa, que eu estava fazendo a minha casa, que nem tem foto da minha casa também, e aí eu tenho aqui uma prova que todos os moradores me aceitaram lá, que eu sou sócio lá da Associação que está aqui, e todos os associados me aceitaram, e aí eu vim aqui na Amopreb para pedir assinatura do presidente da Amopreb, que falta isso para me levar para o ICN Bill, para poder construir a minha casa, é só o que eu quero. E também eu vim aqui também para falar do nosso ramal lá da Pinda, que o ICN Bill não deu a licença para a prefeitura fazer o ramal, e estão empatando até de pissarrar o ramal e terminar de fazer, que no caso a nossa prefeita está tentando, lutando para ajudar nós lá a fazer o ramal, e eles empataram e disseram que se não tirar hoje o extrator de lá, pode prender o extrator, e corre o risco até de botar fogo, né, porque que nem o ICN Bill, a gente põe fogo no extrator por aí, e aí nós estamos correndo atrás hoje com medo deles tirarem o extrator de lá. E tem uma moça deficiente, que ela já está grande, quando ela era criança, a mãe dela carregava ela no colo, que é para atravessar uma grota que tem lá, e os extrator estão lá, o secretário até tentou ajudar a gente, o secretário Lima, mas o ICN Bill foi lá e empatou. E é isso aí, aí a gente já pede ajuda aí das autoridades, né, que possa fazer alguma coisa por nós. O que aconteceu foi assim, eu estava terminando de pintar minha casa, e quando eu fui abordado pela polícia, e o ICN Bill chegando assim já me afirmando que eu estava me falando uma coisa que eu realmente não está acontecendo, dizendo que eu estou invadindo terra, essas coisas, e assim, eu não mandaram eu sair, me chamando, olha para mim, olha para mim, levanta a blusa, e assim, num modo assim bem, bem, assustador, né, tanto para mim, para meus filhos, para minhas filhas, e assim, o que eu quero é só voltar para minha casa, não tenho para onde ir, sou professor da zona rural, da reserva de comércio há 11 anos, e o que eu quero é só trabalhar na minha casinha, na onde eu moro não tem nem meio hectare derrubado, não tem abertura de nada, só tem minha casinha mesmo, só, lá a minha colocaçãozinha é de duas estradas, é que vale 200 árvores de seringa, então assim, o que eu quero é só trabalhar lá e passar o benefício para as crianças, como eu sempre gosto. Você foi preso, pagou multas? Fui preso, não me multaram porque realmente não tinha de que que eles não me multassem, não fiz nada, né, e só fui preso, só saí porque paguei a fiança. Então nós que desenvolvemos a função de radialista aqui no município de Brasileia, há 27 anos, somos sempre procurados pelo povo para se queixar, para falar da sua angústia, do seu sofrimento, e nesse caso muito comovente, você pode ver aqui a União Andrade, história como da senhora que tem uma filha, que carrega nos braços para atravessar um gapó, e que agora a menina cresceu, virou moça, e ela já não suporta mais carregar aquele ser humano nos braços. E a prefeitura se propôs a fazer o ramal, mas o ICMBio foi lá e proibiu. Casos de professor que trabalha há mais de 11 anos, educando o filho do seringueiro, que aí queria construir uma casa para não morar dentro da escola, o ICMBio foi lá e proibiu. Caso do cidadão que teve o motor de luz apreendido, que danos ambientais causam o motor de luz. Então são coisas que confrontam com os ideais da gente, que mora dentro dessa Amazônia. Nós estamos vendo aí o seringueiro sem ter mais preço na borracha, não tem preço no produto da seringa. A castanha não tem preço, tem seringueiro ainda com castanha no paiol, porque não tem quem vá comprar. Então esse povo vai viver de quê? E nós estamos aqui para aproveitar esse veículo de comunicação e pedir que respeite os nossos irmãos, que são quem verdadeiramente estão cuidando da floresta. Nossa equipe de reportagem procurou o escritório do ICMBio aqui no município de Brasileia para saber a verdadeira situação. Mas o escritório está fechado aqui no município, do município de Epitassolândia, com as informações da Reserva Extrativista Chico Mendes ao Meandrade para o Balanço Geral.